O cruzamento não tem sinalização horizontal, mas há placas de pare em ambos os lados. O acidente aconteceu aqui no Jardim Tijuca, no meio da tarde dessa segunda-feira. De acordo com informações de testemunhas, o condutor deste carro aqui transitava pela preferencial. Já o motorista do outro veículo vinha pela rua Inhambiquara, não teria respeitado a placa de pare e então houve a colisão. O carro preto que estava na rua Maurício de Nassau atingiu a lateral traseira do outro, que rodou e foi parar sobre a calçada. Por sorte, não havia ninguém passando no momento da batida. Apenas uma vítima que estava neste veículo sofreu uma fratura. A equipe de motossocorro prestou apoio no atendimento a uma vítima do sexo feminino, aproximadamente 30 anos. Estava consciente, orientada, com suspeita de lesão em membro superior direito. A vítima era passageira do veículo e foi conduzida pela UR para uma unidade de saúde pronta médica.